Meus amores, tudo bem com vocês? Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Mexi no meu filtro hoje. Esse aqui já não saía água já há um ano. Aí eu mexendo nesse aqui pra sair água, esse aqui começou a sair água. Eita! Muita gente tem que trocar vela, né? Tem que tirar pra limpar. E a gente, que é moleque e não entende, a gente tem medo de água pra tudo quanto é lugar, né? Mas graças a Deus, dei um jeitinho pra sair água aqui. Agora vamos fazer uma limpezinha. Simone, eu vou querer que ela possa aqui um bombrinhozinho aqui pra limpar. E vamos dar uma limpeza aqui em cima, dar uma limpeza no fogão. Vamos lavar essa louça, fazer algumas coisas aí pra me poder começar a fazer o meu trabalho com vocês. Mas vamos embora! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.